A Comissão de Direitos Humanos realizou hoje uma audiência pública que discutiu a proposta de emenda à Constituição que modifica o sistema sindical. Representantes de vários movimentos trabalhistas e sindicais defenderam o arquivamento da proposta. Representantes de entidades sindicais se reuniram para debater a proposta de emenda à Constituição 369, de 2005, que trata da reforma sindical. O texto da PEC foi baseado no relatório final do Fórum Nacional do Trabalho, de 2004. Naquele momento, aquele foi um consenso construído em que a CUT abriu mão de algumas posições da sua história para naquele consenso. Se hoje não há esse consenso por parte dos outros setores, nós também temos a liberdade, no transcorrer da PEC 369, que é a Segura Liberdade e Autonomia Sindical, a gente também revê opiniões sobre outros conteúdos que nós discordamos. Não há consenso sobre alguns pontos polêmicos da proposta, como o fim do imposto sindical. Também por isso, os sindicalistas defendem o arquivamento da PEC. É fundamental que tenha uma discussão muito mais ampla, trazendo atores importantes como os juízes, como o Ministério Público, deputados, senadores e os representantes centrais, para que possamos construir o que é de melhor para a classe trabalhadora e o que é de melhor para aqueles que instrumentalizam a atividade sindical. Então, dessa maneira, nós somos contra a PEC que está sendo debatida. As entidades querem a aprovação de outros projetos que fortalecem o movimento sindical no país e melhoram a vida do trabalhador. O que deveria estar em discussão neste momento no Congresso é uma lei que impedisse a demissão imotivada, por exemplo. Ou então, garantindo o direito de organização no local de trabalho. O trabalhador dentro de uma fábrica enfrenta a mesma ditadura que havia aqui no Brasil no regime militar. Ele não pode se organizar, não pode se sindicalizar, não pode se movimentar, conversar com seus companheiros para defender os seus interesses. São leis assim que são necessárias no país neste momento para melhorar a vida dos trabalhadores e são leis assim que o Congresso deveria estar discutindo neste momento. O que nós devemos continuar lutando para acabar com o fator previdenciário e buscar o reajuste real para os aposentados, pressionando a comissão mista do orçamento. E aí fizemos uma convocação para que todos estejam acompanhando essa votação que vai se dar todo ano, se dá até o fim quase do mês de dezembro.